Olá! Oiê! E no Desafio Fênix de hoje a gente vai fazer o quê? Yoga! Só que a gente vai ter uma ajuda. A gente vai contar com a Raíssa para fazer a nossa prática de hoje e ela tá aqui com a gente, então bora! Bora! A gente vai fazer uma prática para vocês poderem repetir em casa também. Oi, Raíssa! Namastê, meninas! Prazer! Tudo bom por aí? Tudo bem! Bom, eu sou a Raíssa Vocal, eu sou criadora do canal Yoga Mudra no YouTube e fui convidada para participar desse desafio com vocês, para desafiar vocês no yoga, dessa vez. Vocês já praticaram alguma vez? Ah, já! Estão preparadas? Vamos começar? Bora! Bora! Tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal